Você quer participar do maior lançamento de gameplay to earn da história do Brasil? Acesse nossa whitelist e garanta sua oportunidade única agora! Saudações Invocador Não podemos negar que o ambiente ranqueado do League of Legends é um lugar sombrio e repleto de mitos e lendas, certo? Pensando nisso, a prota vai resolver o seu problema em apenas um vídeo. Hoje, separamos tudo o que você precisa saber antes de jogar partidas ranqueadas no LoLzinho. Afinal, é muito mais do que apenas atingir o nível necessário. Existem muitas questões importantes. Chega de ter medo de jogar ranked ou de entrar em fila sem estar preparado. Então, já deixe seu like nesse vídeo, inscreva-se no canal pra não perder nenhum conteúdo e deixe sua resposta para a pergunta do dia. Como foi o seu primeiro jogo ranqueado? Você precisa estar preparado. Lembra daquele clássico discurso do Rocky dizendo que a vida não é um grande arco-íris? Justamente. A solo aqui do LoLzinho também não é nem de longe um arco-íris. Por isso, você precisa estar preparado para tudo o que possa acontecer. Como nem sempre, a preferência de rotas funciona perfeitamente. Existe aí o alto fio para provar que não estamos falando besteira. É indispensável que você saiba pelo menos o básico de cada rota. Pois as chances de você cair fora da sua linha em volta e meia são bem altas. Com isso, conheça o kit de no mínimo um campeão por rota e saiba jogar com essas escolhas. Não estamos falando para ser main, pois sua champion pool ideal para jogar ranqueadas deve ser de 3 campeões. Sendo a principal que irá aparecer na maioria dos games. Agora, se quer jogar ranqueadas sem se frustrar, precisa ter noção de como jogar em cada rota e ter pelo menos um pique seguro. Existe o risco desse pique seguro ser escolhido? Óbvio. Mas só pelo fato de você ter esse pique e conseguir desempenhar em cada uma das 5 rotas já estará muito à frente de seus adversários. A jungle, por exemplo, é uma das maiores dificuldades para jogadores que jogam em outras rotas. Não tente a arriscar de cara um Kindred ou outro campeão complexo de encaixar na selva. Opte pelo básico. Amumu, Jarvan e coisas assim. É possível sim pedir para trocar de rota, mas nem todos os invocadores são bonzinhos e gostam de fazer isso. Se ainda não encontrou sua rota e seu main, nossa dica é, continue jogando o normal game até ter um personagem em rota que pode contar em todas as horas. É super possível ir bem na sua primeira MT10 jogando apenas com um campeão. Você perceberá que seu nível de gameplay evoluirá muito mais rápido do que o normal. Quer subir de elo muito rápido? Temos um convite especial para você. Que tal conferir a plataforma exclusiva da Prata Games? Temos um método mais rápido e efetivo para você ganhar cada vez mais jogos ranqueados e entender tudo o que precisa sobre LoL com alas ministradas por proplayers famosos de todo o cenário. Você cairá com Trolls. Na teoria, ranqueadas deveriam contar com menos jogadores Trolls. Afinal, estamos falando de um ambiente competitivo onde todos querem vencer. Por outro lado é aquilo. Como todos querem vencer a qualquer custo, é muito mais fácil alguém tiltar e desistir de tudo. O que acontece em pelo menos metade das partidas do LoL. Quando queremos dizer que você cairá com Trolls, estamos nos referindo tanto ao sentido literal que o cara se matando e xingando tudo e todos, com tocada que apenas quita da partida ou que fica dando rage no chat. Pois ele não deixa de ser um Troll e atrapalhar o seu próprio desempenho. Podemos dizer que são ossos do ofício. E mesmo que não existam hacks evidentes no LoL, os Trolls acabam estragando o game por si só. É inevitável. Todo mundo tem pavio curto em jogos ranqueados e qualquer errinho bobo pode ser o suficiente para a ideia do vou trollar começar a existir. Para lidar com isso, saiba que não tem muito o que fazer. Se você deixar de jogar e começar a se estressar com o cidadão será pior. Pois ele nem te conhece e dificilmente irá escutar o seu discurso motivador. Uma das melhores opções é jogar com Doom. O que diminui 25% as chances de cair com alguém em Troll. Acontece do seu lado e acontece do outro time também. O importante é não desistir e nem tiltar. Pois quando você entra na pilha e começa da rage, as chances de vitória vão embora como uma folha em meio à tempestade. O foco é derrubar o Nexus. Ah, prota, agora quer me ensinar o objetivo do LoL também? Quem não sabe? É, o ideal seria todos saberem. Mas essa não é a realidade que acabamos encontrando em muitas partidas. Invocador. Você não tá jogando mata-mata em equipes em FPS. Você tá jogando MOBA. Aqui só vai ganhar o jogo quem derrubar o Nexus. Pode parecer fácil, mas virar a chavinha do focar no objetivo real é de extrema importância. Iniciantes quando vão começar a se aventurar pelo ambiente ranqueado têm a terrível ideia de que o importante é pegar kill e desde que consiga diversos abates irá conquistar a vitória. Não adianta nada você ter 20 kills na conta e ignorar o seu Nexus e torres sendo destruídos. Só vai sair vencedor quem realmente derrubar o Nexus. Seu foco deve ser em objetivos. Torres, dragões, barões e etc. Kills são consequências. São um meio para a glória. Mas não a glória em si, entende? Do mesmo jeito, ficar se matando pra garantir uma kill nem sempre é a melhor decisão. Especialmente porque existem recompensas de neutralizado aqui no League of Legends e ficar se matando quando está forte vai servir apenas pra fedar o inimigo. Informação é a chave da vitória. Por último, você não pode sequer dar fila em qualquer partida ranqueada sem ter em mente que informação é a chave de todo o League of Legends. Você só consegue kills, objetivos e tudo mais quando você sabe o que o time inimigo está fazendo e como pode evitar essas coisas. Nesse tópico entram essas informações de forma literal com words, controle de visão e aquele assunto que você escuta falar basicamente em todos os lugares. Agora, a informação em si vai muito além do que apenas isso. É necessário entender que pra ter informação você precisa olhar o minimapa frequentemente. Aperta Tab para ver a build que o inimigo está fazendo sempre que possível e colocar em sua mente que não basta apenas ter essa informação. É preciso saber como trabalhar com ela também. Exato. É ótimo você saber que o inimigo está naquele arbusto ou que está fazendo tal item, mas é preciso trabalhar com a informação. Ou seja, escolher punir aquele inimigo, recuar, cobrar um objetivo do outro lado ou falando de build, fazer um item possível de counterar. Não adianta perceber que o inimigo está muito forte fazendo dano mágico e de repente continuar fazendo a mesma build. É preciso saber adaptar a build e conhecer diferentes opções. Se não fizer isso, será impossível ter sucesso no ambiente ranqueado. Por hoje é só. Boa sorte nas ranqueadas e até a próxima, Invocador.